A concorrência é a alma do negócio. Aí vocês vão me dizer assim, quer dizer o que a concorrência é a alma do negócio? A concorrência só vem para atrapalhar, gente. Errado. Eu entendo uma coisa, sem concorrência não existe negócio. O cliente cansa por um motivo único, ele não tem opção. Onde existe concorrência, existe opção. A opção vai fazer o quê? Vai fazer com que você se sobressaia frente ao seu concorrente. Então, cabe a você sempre fazer o possível e o impossível para que consiga trabalhar ao máximo, sempre dando o seu melhor e fazendo com que você consiga sempre se sobressair. Entendo uma coisa, que se você não ver o que a sua concorrência faz, e que principalmente, normalmente, se você está curioso em saber quem são os seus concorrentes, é porque eles estão há mais tempo no mercado. Provavelmente, se você não fizer isso, você não irá conseguir se firmar no mercado gastronômico. A concorrência, quando se trabalha como delivery, funciona com o quê? Primeira coisa, a embalagem é a sua louça. Então, se o seu concorrente vende uma puta comida, mas vende uma embalagem fuleira, daquela de alumínio com a tapa de papel, tudo errado. Façam a apresentação perfeita, invistam numa embalagem perfeita, de preferência personalizada. Isso já é um ponto ao seu favor que o seu concorrente não tem. Quando você monta a comida dentro dessa embalagem, procure montar a comida da forma correta e perfeita. Porque quando o cliente abre a embalagem, ele vai ver aquela comida igual tivesse numa louça. Então, a finalização tem que ser idêntica à finalização que você faria num prato normal, quando você trabalha como personal chef. E depois, claramente, a qualidade vai matar a pau. Se a comida, além de ser cheirosa, é incrívelmente perfeita, o cara nunca mais na vida vai deixar de comprar de você. Eu sempre digo uma coisa, eu ensino gastronomia mediterrânea perfeita. Porque o seu cliente sabe como quer comer alguma coisa. E garanto para você, você vai ganhar muito dinheiro mesmo com isso. É assim que se trabalha. A concorrência, respeite ela. Pense, nunca tente derrubar a concorrência baixando o preço. Porque a sua clientela vai provar uma vez. Mas para você manter um preço baixo, você vai se ferrar, porque vai comprar produto de segundo. Você tem que seguir atentamente tudo o que a sua concorrência faz para ficar firme e forte no mercado. O único seu trunfo verdadeiro é a sua qualidade. É o passo a passo que você aprendeu, é a técnica que você aprendeu, é a falta de desperdício que você aprendeu, é a preservação correta dos alimentos que você aprendeu, é a finalização incrível que você aprendeu. Tudo isso são as suas armas para derrubar qualquer um que tiver a tenda de frente com você.